Música Verniz, ame ou odeie, ele está na moda. Aprenda hoje comigo como usá-lo de um jeito elegante. Escolha peças brancas texturizadas para quebrar o efeito soturno do verniz escuro. Música A camisa branca com corte masculino vai para a noite se combinada com legging de verniz e escarpãs de bico fino. Música O vestido colado no corpo com detalhes assimétricos na gola fica ainda mais cool se combinado com jaqueta esportiva também de verniz. Música Espero que tenha gostado desse episódio do Dicas Bárbaras sobre como vestir verniz de um jeito elegante e inteligente. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau! Música Música